Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Susan da disciplina de Língua Portuguesa. E hoje a gente vai tratar de vários temas. Acentuação, sílaba tônica e classificação das palavras conforme o número de sílabas. Bom, eu quero começar essa aula de hoje fazendo uma contação de história para vocês. Vamos lá? A grande fábrica de palavras. Existe um país onde as pessoas não falam. É o país da grande fábrica de palavras. As pessoas não falam lá. Nesse estranho país, falar custa caro, porque você precisa comprar as palavras. A grande fábrica de palavras trabalha dia e noite, fazendo vários tipos de palavras e linguagens diferentes. Tem palavras que são muito caras e palavras que são mais baratas. Então, quem tem mais dinheiro, consegue falar mais e palavras mais bonitas também, mais úteis. Quem não tem dinheiro, remexe os restos de palavras no lixo. Às vezes, você pode encontrar lá um excremento de cabra, rabos de coelho. Mas quem vai usar uma frase dessas? Na primavera, as palavras entram em um saudão. As pessoas começam a colocar as palavras em promoção. Então, você consegue comprar palavras mais baratas. Mas o que você vai fazer com ventríloco ou filodendro? Por vezes, as palavras são levadas pelo vento. Então, as crianças saem com as suas redes de caçar borboleta para caçar palavras. Aí, se você conseguir pegar uma palavra dessa, você guarda para o momento certo de pronunciá-la. Hoje, Felipe conseguiu caçar três palavras. Cereja, poeira e cadeira. Ele está apaixonado por Sara, sua vizinha. E ele decidiu guardar essas palavras para poder presenteá-la. Quando o Felipe chega na casa de Sara, bate na porta, ele não pode falar bom dia, Sara, tudo bem? Porque ele não tem essas palavras. Então, ele vê Oscar, um garoto que também é apaixonado pela Sara. E que é muito rico. E o garoto está falando um monte de palavras. Amo ter Sara do fundo do meu coração. Um dia iremos nos casar. O Oscar falou tudo isso para a Sara. Então, o Felipe pensou. Meu Deus, isso deve ter custado uma fortuna. Ele falou um monte de palavras. E eu só tenho três palavrinhas que eu peguei com o vento. Mas Felipe não desiste. Vai até Sara e entrega as palavras que ele conseguiu pegar. Cadeira, cereja e poeira. Mas ele falou com tanta ternura e com tanta verdade do fundo do seu coração, que a Sara também se apaixonou por ele. Se aproximou e deu um beijo em sua bochecha, com muito carinho. Mas o que ela não sabia é que o Felipe tinha mais uma palavra guardada para dizer. Depois de receber o beijo, Felipe disse mais, mais, mais. E aí, gostaram da história? Viram só? Imagine se a gente tivesse que pagar para falar. Bom, eu contei essa história para a gente refletir um pouco sobre a importância das palavras na nossa vida. E a importância da comunicação, da linguagem. Porque hoje nós vamos falar sobre vários detalhes das palavras. Vamos analisá-las profundamente. Bom, para a gente começar a falar sobre esse assunto, eu escolhi uma página do livro didático de vocês, da disciplina de língua portuguesa, volume 2. A página é a página 10, tá? E lá fala assim, ó. Ciranda das letras. Classificação das palavras quanto ao número de sílabas. Vocês lembram o que é sílaba? Sílaba. Isso mesmo. Sílaba é quando as letras se juntam para formar um som. E com esses sons, a gente junta e forma as palavras. Então, a gente vai fazer classificação de palavras quanto ao número de sílabas. Aí fala assim, ó. Número 1. Leia as palavras que nomeiam os materiais utilizados para construir uma oca. Oca é aquela casinha do índio. O livro está dando essa referência porque tinha um poema sobre oca na página anterior. E daí nós temos lá a palavra sapé, vara, taquara, graveto, barro, cipó, piaçava e oca. Bom, aí tem lá a letrinha A. Separe as palavras em sílabas. Como que a gente vai fazer para separar essas palavras em sílabas? Por exemplo, sapé. Como será que eu posso separar em sílabas? Como saber? Bom, você deve saber que sapé tem duas sílabas. Vamos tentar fazer com palmas? Vamos lá. Sapé. Cada vez que eu abro minha boca é um som. Isso quer dizer que cada vez que eu abro minha boca é uma sílaba diferente. Então, sapé tem duas sílabas. Sapé. Vara. Vamos lá. Vara. Duas sílabas. Façam junto comigo. Vamos lá. Ta-ta-ra. Opa, taquara tem mais sílabas. Vamos novamente. Ta-ta-ra. Três sílabas. Gra-ve-to. Gra-ve-to. Três sílabas também. Vejam que tem sílabas que tem duas letras e tem sílabas que tem três. Que nem, por exemplo, ali do graveto. Gra-ve-to. Formou um som só. Barro. Ba-ro. O ro ficou com três letras, porque é aquele ro mais forte. Então, é dois r's e o o. Si-po. Duas sílabas. I-a-sava. Opa, esta é grande, né? Quatro sílabas. O-ca. O-ca. Duas sílabas. Aí, na letra B, fala para copiar estas palavras na coluna correspondente. O que é esta coluna correspondente? Bom, nós separamos estas palavras em sílabas. Mas, agora, a gente tem uma classificação que chama monossílaba, discílaba, tricílaba e policílaba. O que é isso, professor? Bom, gente, o nome está falando. Como eu sempre brinco com os meus alunos, tudo no português está te dizendo. É só você prestar atenção. A palavra está te contando. O somzinho está te contando quem ele é. Aqui é a mesma coisa, olha só. Monossílaba. Mono. Mono não tem relação com um? Então, monossílaba é aquela palavra que só tem uma sílaba. De sílaba. De, de. Não faz relação com um, dois? Então, de sílaba é a palavra que tem duas sílabas. Tris sílaba. Tris sílaba é aquela palavra que tem três sílabas. E poli sílaba? Poli dá uma ideia de muita. É a palavra que tem mais que três sílabas. Vai ser poli sílaba. Então, agora, como que a gente faria essa separação? Como que ficaria aí? Depois que a gente já separou em sílaba, quero que você me conte. Quem que eu vou pôr aqui na palavra monossílaba? Alguma daquelas palavras que a gente separou? É? Só tem uma sílaba? Não, né? As palavras que a gente viu acima, todas elas têm mais de uma sílaba. Então, nenhuma é monossílaba. Um exemplo de palavra monossílaba é um. Um tem uma sílaba só. Então, seria uma palavra monossílaba. Outra palavra monossílaba é oi. Então, tem que ter uma sílaba só. Um só, um só. De sílabas, daquelas ali que a gente viu. Bom, de sílaba pode ser sapé, vara, barro, cipó e oca. São palavras de sílabas. Por quê? Elas têm apenas duas sílabas. As três sílabas. Bom, nas três sílabas a gente pode colocar taquara, graveto, só taquara e graveto. Ó, taquara, graveto. Três sílabas. Então, são três sílabas. E na policílaba vai entrar a piaçava, né? Que é uma palavra que tem mais de três sílabas. E agora, a gente vai lá para a página 17 do livro didático de vocês. Língua portuguesa, volume 2. Lá na página 17, tem lá. Leia as palavras e responda as questões. Observe que todas as palavras são acentuadas. Guaraná, sapé, cipó, guaranás, sapés e cipós. Aí, na letra A, a pergunta sim. Em todas as palavras, a sílaba acentuada é a? Primeira ou a última? Quem respondeu que a última acertou. Então, em todas essas palavras que a gente leu ali no número 3, a última sílaba é a sílaba que está com o acento, o acento agudo. Aí, ele pergunta assim, ó, que letras que levam o acento gráfico? Bom, as letras que levam o acento gráfico são as últimas letras ali. E olha, que coincidência, são vogais? Isso, são as vogais. E não são qualquer vogais, não. São as vogais A, E e O, que levaram o acento gráfico ali na letra B. Aí, o livro traz uma recordação para nós, olha só. Palavras que têm a última sílaba forte, acentuadas ou não, são chamadas oxítonas. Na letra C, diz assim. Agora, complete a regra de acentuação. Como será essa regra, hein? Palavras oxítonas, terminadas em A, E, I, O, seguidas ou não de S, devem ser acentuadas. Essa é a nossa regrinha. Leia as palavras acentuadas de acordo com esta regra e organize-as no quadro. Então, temos lá. Paraná, café, paranaguá, maré, chimpanzé, dominó, giló, maracujá e vatapá. Todas as palavras oxítonas e acentuadas. Como a gente vai organizar nos quadros? Ali, daí tem três divisões. Oxítonas terminadas em A, oxítonas terminadas em E e oxítonas terminadas em O. E aí, como vai ficar a divisão nos quadros? Quem eu vou colocar nas oxítonas terminadas em A? Eu ouvi Paraná? Muito bem! Então, nas oxítonas terminadas com A, vai entrar Paraná, Paranaguá, maracujá e vatapá. E as terminadas em E? Quem vai entrar? Café, maré, chimpanzé. Essas três apenas. E aí, as terminadas em O? Dominó, giló. Só duas. Dominó e giló. Agora é a vez de vocês. Na descrição do vídeo vai ter um link com mais atividades para vocês continuarem, para vocês continuarem aprimorando seus conhecimentos. Bom, lembrando que na aula de hoje nós... acentuação das palavras oxítonas terminadas em A, E e I, O. Vimos também separação de sílabas e classificação conforme o número dessas sílabas. E a gente deu uma relembrada também na sílaba tônica. Agora vocês vão acessar o link e fazer essas atividades que estão no link. que são algumas atividades que eu retirei do livro didático de vocês. Lá nessas atividades complementares que vão ter no link, vai ter uma atividade do livro didático de vocês. E uma outra atividade que é um autoditado. Como assim? Vão ter lá imagens e vocês vão ter que escrever o que vocês estão vendo na imagem. Depois que vocês escreverem, vocês vão separar a palavra em sílaba e classificar essa palavra em de sílaba, trissílaba, policílaba ou monossílaba. E também vão classificar essa palavra em oxítona, paroxítona ou proparoxítona. Que foi um assunto que a gente viu em outro vídeo. Mas para lembrar vocês, oxítona, última sílaba forte. Paroxítona, penúltima sílaba forte. Proparoxítona, antepenúltima sílaba forte, tá bom? Só para relembrar. Então, vocês vão fazer esse autoditado. Vão escrever as palavras que vocês verem na imagem. Separar em sílaba. Classificar se é de sílaba. Depois classificar se é oxítona, paroxítona ou proparoxítona. E daí vai ter a atividade do livro que eu coloquei para vocês. Voltem no vídeo da correção para a gente poder corrigir juntos. E vocês verem que vocês acertaram tudo. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima.